E ele votou pra não ter lavatoga. E também tem o lance da... É, tem até um bombonzinho. A defesa da... Uma das tuas pautas principais é também a defesa da democracia. Sim. Cara, tu não te assustou um pouco aí o 7 de setembro? Quer outro, Red Bull? Eu quero, please. O terceiro, hoje eu não durmo. Valeu. Ou não, ou isso daí é tudo... O quê? O lance do 7 de setembro, um problema ali com a democracia. Falar que descumpria as decisões do Moraes. O Bolsonaro? Não descumpriu nada até agora. Pelo contrário, o único que tá cumprindo, tá quietinho, né? É o Bolsonaro. Quietinho? Quietinho, meu. Quietinho, continuam batendo nele e ele... O único que cumpriu a lei é o Bolsonaro. O único democrático que se aprovou democrático é ele. O STF aí continua a não prender, o Renan Calheiros abuso de poder, desrespeitando as pessoas na CPI. Defender Renan Calheiros é difícil pra caralho também, né? Sim. Puta merda. Olha o naipe do cara, entendeu? Aí vai uma médica como a doutora Nisse, por exemplo, e é obrigada a ser esculachada, maltratada, entendeu? Vendo seu nome jogado na lama por causa desses energúmenos da CPI. Essa doutora aí é uma que a galera já refutou há um tempo aí? A capta clorquina? Não, não. Essa daí é outra. É outra? É. Tem várias que foram, né? A doutora Nisse é uma. Ela do Einstein e tal. Isso aqui é gelo. É gelo. É gelo. Tem pegador ali? Tem pegador aí. É. O que você acha do... Você acha que o presidente realmente tá agindo anti-sistema na sua maioria das suas decisões? Porque... Anti-sistema como não respeitando as leis? Não, não, não. Anti-sistema como anti-establishment. Não, total. Você acha que ele tá... Total. É porque eu vejo algumas posições dele que, sinceramente, não me parecem anti-establishment. Quais? Por exemplo, a escolha do PGR não parece uma escolha anti-establishment. Mas aí ele percebeu. No primeiro ano, ele não fez nada, o Bolsonaro. Não conseguiu aprovar nada. Ele percebeu que sozinho você governa. Infelizmente, no Brasil, ainda vai demorar um pouco pra gente conseguir fazer uma limpa geral. Começou em 2018, mas é só o começo. Vai levar mais 20 anos aí pra limpar o estrago do PT. Então, não pode com seus inimigos se juntem a eles, né? Então, ele teve, sim, que entrar, né? E se associar aí com o Centrão e tal pra conseguir passar algumas reformas. De nada adianta eleger o Bolsonaro e não conseguir aprovar uma reforma importante pro país. Você não sente que ele não aprovou nenhuma reforma muito importante? Mas aí não é só ele, né? Como ele não é um ditador. Entendo, mas é que ele vendeu a alma dele pro Centrão e mesmo assim não conseguiu o que ele queria. Será que ele queria realmente as reformas? Ou era outra coisa? Claro que ele queria as reformas. Não, eu até acho que ele queria. Mas aí é super importante pra eleição dele. Mas será que era o que ele mais queria quando ele abriu a perna pro Centrão? E se não for isso, o que ele falou? Tem uns filhos aí se fodendo, né? Tem um filho que está sendo investigado. Sim, verdade. O Flávio. Exato. Está sendo investigado e eu defendo isso. Tem que ser investigado mesmo. Porque eu sou anti-corrupção, anti-tudo. Real, pra qualquer dos lados, você entendeu? Eu não sou a favor de corrupto. Agora, até agora nada provado. Rachadinha é crime na sua opinião? Sim. É crime. Beleza. Só pra... Ah, tentam normalizar. Ah, mas no Rio todo mundo... É normal, é atípico, não tem. Não, é crime. Tem roubo, é crime. É crime, com certeza. Não se compara com o do PT, obviamente, né? Que saquearam o país. Mas com certeza é crime. Sim, com certeza.